Música Fala Biker, a necessidade das escolas está em todo lado com o crescimento do ciclismo e nós estamos aqui em Jundiaí, na escola de bike do Feio Música Se você já é seguidor do nosso canal, sabe que a gente gosta muito de conhecer lugares novos para a prática de ciclismo e hoje a gente está aqui com o Thiago Bellardi e com a Karina Caso para mostrar para vocês a escola de bike do Feio Música Música Para os nossos alunos desenvolverem não só a técnica, mas também a cultura, a conduta, a educação ambiental e diversas outras coisas que fazem a diferença no biker, não só se ele anda bem, sim se ele se comporta bem, respeita e tudo o que envolve o ciclismo em geral Música Eu já dou aula fazem 20 anos, como eu morei em Socorro, trabalhei com turismo de aventura Uma das atividades era bicicleta, não só nos parques de aventura, mas também a gente fazia recriação em condomínios Então eu sempre dei aula de bike, apesar de na época nem ser tão assim, estar em foco E ultimamente eu já dei aula também para Raíssa Gulão, Daniel Gross, que são atletas tipo elite do XC Ano passado eu treinei a Fabiana, que ela foi campeã brasileira de XCO Aí eu criei essa sala de aula que vocês estão vendo, que tudo que eu construí tem... Ah, lugar para sessão de curva, o cara treina a troca de curva, tem rampa pequena, rampa um pouco maior Tem inclinado, sessão de S, subida em cotovelo, off camera Então eu criei a sala de aula específica para nossas aulas O objetivo é trazer a família inteira, tipo a mãe, os filhos, todo mundo A gente quer trazer isso para mais famílias, entendeu? Para ter, tipo, vem fazer aula, vem a mãe fazer aula, os filhos, todo mundo, entendeu? O ciclismo está para todos, né? Então a inclusão da família é uma coisa importante demais Tem uma pista para bike sem pedal, para crianças de 4 a 6 anos, para de 8 Então tem diversos níveis de pista que vai conseguir atender desde um ano Até uma pessoa sem limites, conforme a condição dela 60, 70 Ela pode vir aqui, aprender alguma coisa através da bicicleta Feio, então vamos fazer um negócio Eu e o Cadeira hoje, nós somos seus alunos E vamos mostrar para o pessoal que está aí em casa Como que é o começo, meio e fim De uma pessoa que acabou de chegar e acabou de te conhecer aqui A primeira coisa que a gente vai arrumar é a bicicleta Porque tem vezes a pessoa, se ela não tiver a noção de regulagem, postura Ela pode estar com a bicicleta toda desregulada Freio, marcha, banco, calibragem do pneu, regulagem da suspensão Então a gente vai fazer, o primeiro passo vai ser a regulagem da bicicleta Depois a gente vai ter habilidades básicas de equilíbrio De controle da bicicleta, assim, de roda da frente, traseira, frenagem, postura Depois nós vamos para a sala de aula Aí vamos começar com alguma pista conforme o nível dele Eu já vou saber aonde eu vou levar ele Nossa, o começo dessa trilha aqui, ela tem um roller, uma mesa e uma curva Então são três fundamentos em um único obstáculo Porque tem aliviar e pressionar no pump Aliviar para passar ou para rampar E uma curva na sequência Então o cara tem que estar em harmonia com esses três movimentos É um local simples, pequeno Só que de um nível técnico já avançado Para ele conseguir executar com perfeição Então aqui eu já vou conseguir fazer as pessoas aprenderem Diversos fundamentos em um único obstáculo Esse aluno, ele saltou bem Fez o posicionamento para a curva Só que ele errou no traçado Ele aterrissou muito para cima da curva Vocês podem ver a marca ali que a gente tem uma perícia técnica Além de ele poder ter caído, ele poderia ter destruído a curva Como é uma pista nova Você não se usa a parte superior das curvas Porque elas ainda estão em compactação Essa terceira aluna, ela passou copiando os obstáculos E fez a curva com precisão no nível técnico dela Ela não rampou, mas conseguiu executar bem o fundamento do roller Copiar a rampa e fazer a curva no traçado correto Então nem sempre quem pula mais vai mais rápido Está fazendo correta Isso o professor tem que estar atento para analisar e saber corrigir e aperfeiçoar de cada um Conforme a sua habilidade Aqui nessa sessão nós temos o que? Uma curva com parede Na sequência uma leve subidinha com uma curva sem parede Aí o terreno começa a inclinar e outra curva com parede Aí o que o biker vai ter que fazer? Ele pressiona a bike naquela parede Para quê? O retorno da pressão Ele aliviar junto e conseguir trazer a bicicleta o mais para o lado esquerdo possível Para fazer essa curva com uma tangência melhor Na sequência ele também tem que tangenciar para aquela Só que como começa a inclinar o terreno ele vai ter que dosar a frenagem antes da curva Isso é um erro muito comum dos bikers Que eles vêm na emoção e sem razão Eles vêm com muita velocidade na curva A hora que chega na curva ele freia dentro dela Ele consegue fazer a curva só que ele travou o freio e perdeu a velocidade E o mais importante de uma curva é você sair rápido Não adianta entrar rápido e sair devagar É, sem querer desanimar vocês Mas o Barel foi o que executou com perfeição Essa sequência de três curvas 4x4 né Barel O que nós podemos analisar nessa sequência de três curvas O Cadeira pressionou lá Fez a tangência E controlou o freio antes da outra A Bia pressionou lá Aqui você não aproveitou tanto esse espaço Tanto é que na hora da esquina você ficou muito fechada Só que depois você estabilizou e saiu bem A Karina pressionou bem lá Abriu bem aqui Só que depois que ela abriu Ela não tangenciou para a terceira curva Ela passou em cima daquela pedra E entrou naquela curva fechada Próximo passo Essa curva aqui que vai acontecer Tem uma seção inclinada Que antecede a curva 90 graus para a esquerda Num solo arenoso e seco Então qual que vai ser Na hora do inclinado É normal você Pôr sua postura um pouco para trás Só que a hora que for chegar na curva Você vai ter que retornar a postura Em cima do guidão Para quê? Para pôr peso na roda da frente Porque se você entra numa curva com o corpo para trás A frente fica leve Aí você Além de você não fazer a curva bem Qual é o risco da frente sair Você beijar o chão Então o que nós vamos fazer aqui O corpo vai estar um pouco para trás Antes da curva A frenagem Na frenagem Daí você já arruma a postura E ataca na curva Soltando o freio Na saída da curva Um off-camber O que o off-camber faz? Ele joga a bicicleta para baixo Então nós vamos treinar o posicionamento E aliviar o corpo para cima Você pressiona o pneu Só que o corpo tem que estar querendo subir O que nós vamos fazer aqui Para controlar a bicicleta no off-camber? Vamos abaixar a base do pedal de fora E erguer a de cima Vamos apoiar o peso no pé de cima Para poder conseguir jogar o corpo Para poder conseguir jogar o corpo Para poder conseguir jogar o pé de cima Para poder conseguir jogar o corpo para o lado de cima O pé de fora abaixado De cima erguido Eu apoio o meu peso no pé de cima Para conseguir jogar o meu corpo para cima Para a bicicleta manter o mais por cima possível O que o Thiago quis dizer Que naturalmente Pelo terreno estar inclinado Você tem que dar uma adequada No posicionamento do pé de vela Principalmente Para que você não corra o risco Do pedal bater aqui Só que se eu estiver bem antecipado Com o meu posicionamento Vitorizando pressão para frente Eu me sinto muito à vontade De andar com o pé paralelo nesse trecho Por quê? Para que eu mantenha a bicicleta Bem apoiada no off-camber Eu tenho que fazer pressão Nos cravos internos do pneu Que estão encostados no barranco Então eu vou com o pé paralelo Mas é uma técnica que eu estou desenvolvendo com o tênis A Karina Ela veio Tentou aliviar no off-camber Só que ela descontrolou o pé Ela acabou na hora da força Abaixou o pé do lado de dentro Do off-camber E era para se for abaixar Eu de fora E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Essa mesinha é segura, porque a inclinação dela não é muito, a transição é longa e ela é bem larga, é uma mesa com uma recepção bem ampla, porque o mais difícil após o salto é onde você vai aterrissar. Normalmente não tem problema a rampa ser estreita, o mais importante é a recepção se larga, porque depois do salto ele pode descontrolar e ele ter uma área de aterrissagem segura. E quando você está num lugar seguro, assim como uma escola, justamente são pulos construídos para que nada aconteça errado. Então essa é a vantagem de você estar numa mesa segura como essa. É um lugar que você tem certeza que não vai ter um obstáculo que vai te jogar para o lugar errado, que de repente a saída do pulo está destruída, ou que tem alguma sujeira. É um lugar que você pode com segurança fazer e fazer de novo e aprender e tal. E uma das coisas mais legais de uma escola se aprender é que tem a segurança também de não ter outras pessoas andando no local. Aqui no nosso canal Fala Biker, vocês têm visto a gente falar muito de MTB no bom. Envolve todas as modalidades onde a segurança é a alma do negócio. Não tenha dúvida. E aqui na Escola de Bike do Feio, o grande diferencial que a gente observou é que tem muitas opções de linha, todas muito seguras e com desafios técnicos diferentes, num espaço relativamente pequeno, ou seja, a gente não vai sair de um ambiente de sala de aula, como a gente vem falando desde o princípio do vídeo. Como eu construo pistas e aqui foi construído pensando na segurança e no aprendizado de todos. Por isso que vários obstáculos têm diversas linhas e opções. Conforme o seu nível técnico, sua modalidade, ele pode se enquadrar, se divertir e evoluir e vir para a próxima aula. Então, viva o Solês, com diversão e evolução sempre. Vamos! Falou Biker! Falou Biker!